A nível de força não se pode reprochar ao equipe, não sei como os deixa este empate a fazer. E é um dos que estão luchando ou aspirando ao ascenso, não é? Portanto, a lo mejor se há que dar por bom a punta. Sim, não quero dizer que seja o melhor do que nós, porque nós temos praticado um futebol muito bom nos últimos jogos e acho que éramos capazes e tínhamos capacidade de poder ganhar ao Sporting. Infelizmente não aconteceu, mas temos que pensar já no próximo jogo. E esta é a linha? Quer dizer, esta hora é o porteria a zero, dois vitores seguias em casa este empate sem perder? Sim, sim, é bom, porque se não sofreres estás mais perto de ganhar e é o que nós temos feito ultimamente. E é somar o maior número de pontos possíveis e que estaremos num caminho muito bom. Segundo que para ti o valor foi o cartão amarelo, que não te permitiu jogar o derbi em redes? Sim, é verdade, foi um quinto amarelo, mas infelizmente não posso jogar. Na verdade temos outros aí, o Bernardo, o José Carlos, confiámos totalmente neles, tanto eu como a equipe, o treinador do clube, e estão aí para dar o melhor de si e a podermos ajudar. Boa tarde. Dizia que o Lugo tuvo o seu momento, o começo da segunda metade, não? Que foi uma mágoa que não aproveitarades. Eu não percebi muito bem o problema. Digo que era no começo da segunda parte, o Lugo tuvo o seu momento no partido, foi uma pena que não aproveitarades. Sim, entrámos muito fortes. Tivemos três ou quatro oportunidades claras para marcar golo. Infelizmente falhámos, mas continuámos, nunca desistimos porque sabíamos que tínhamos fortes possibilidades de tentar marcar. Não marcámos, mas como eu disse, não aconteceu hoje. Espero que aconteça no próximo jogo. E se houve que trabalhar muito diante dos avançados do equipo contrário, não? Sim, todos dão trabalho, uns mais, outros menos. É uma equipa muito boa, com jogadores bons individualmente e uma equipa boa coletivamente. Mas se estivermos concentrados, o caminho é muito mais fácil e entre a ajuda que tivemos, a linha defensiva, tanto como os médios, acho que foi muito boa, foi uma solidariedade muito boa e acabou por fazer efeito, sem freio os gols. O balneário dá dese valor a deixar a porteria a cero? Sim, porque é muito bom para uma equipa. Se não sofrer, a confiança aumenta e temos confiança nos outros e não sofremos. É uma equipa muito difícil de sofrer gols, por isso só temos que marcar, porque é meio caminho para ganhar os três pontos. A equipa melhorou muito nos últimos jogos? A equipa melhora todos os jogos, todos os treinos, porque estamos aqui para crescer e poder ajudar-nos aos outros. e temos crescido ultimamente, porque não é fácil. Tínhamos um processo, agora temos outro e está a correr muito bem. As coisas estão a correr bem para o nosso lado. Estamos todos a aprender rapidamente e quando tivermos tudo bem definido, acho que vai ser muito difícil conseguir derrotar o gol. O que tem que ganhar bem para o 2019? Muitos pontos, muitas vitórias, porque precisamos e a cidade, o clube, merecem porque é um clube que nos dá todas as condições. Temos uma massa adepta que nos apoia em casa, fora, chuva, sol e acho que é muito importante darmos essa alegria ao clube também, porque eles merecem. É poder ajudar, estou aqui para isso e também aprender muito, porque o jogador cresce todos os dias e se tiver isso, já sou muito feliz. Está bem, está bem, está bem para o Natal, descansar, descansar, descansar? Porque vais passar um tempo com as pessoas que gostas e elas vão estar à força e precisas quando as coisas estão a correr bem e acho que isso faz bem a qualquer jogador. Juan Carlos, terá que vir o Sporting, terá que vir o Sporting cada oito, cada 15 dias aqui no Ángel Carro. Buenas tardes. Por, dices, por a entrada de gente, por a fluência... Marcaste um golazo e há um paradão que vale o ponto que se ha quedado aqui. Bom, vem uma vez ao ano, não faz falta que venha mais, tem que tentar nos centrar em todos e... E, bom, hoje foi um partido de poder a poder, disputado, que pode ganhar qualquer um dos dois, acho que... E, bom, acho que a gente que vem ao campo, que foi mais do normal, já foi feliz. Já que você falou da gente, ao jogador gostaria que esteja o campo assim, não? Hombre, claro, sempre é mais bonito jogar com o campo cheio que jogar com o campo vazio. Mas, bom, o nosso... O nosso é centrarnos no campo, no verde, trabalhar... E, bom, ojalá consigamos enganchar a gente para que... Para que haja mais espectadores, não? Você trabalha com o Sporting já desde saída, desde o minuto de um, com esse balão ao palo. Sim, sim, eles são um bom equipe, com uma boa dinâmica desde o caminho de treinador e... E, bom, aqui em segunda, todos os equipos te podem complicar a vida, não? Eles, no final, eles jogam com duas pontas, te geram muitos centros e te geram incertidumbre, não? Bom, é um bom equipe, um equipe consolera e, bom... Vamos sacar um ponto em casa, que não é o que queríamos, mas, bom, melhor um que nenhum, assim que nada. Como está o vestuário, acabas do ponto? Dando valor a esse ponto, ou, talvez, echando em falta as ocasiões de começar a segunda parte, que foi o seu momento no partido? Bom, tem que valorar, tem que valorar o que se tem, não? Isso não podemos mudar um ponto, tem que estar contentos com ele, somos conscientes de que se pode conseguir algo mais, mas, eles também têm suas opções e, bom, no final, acho que o mais justo, um empate e, bom, agora, esses dias a descansar, a cargar pilas, que o que queda agora depois é gordo. Talvez na última quarta hora do partido os dois equipos haviam dado valor a esse ponto, não? Sim, ao final, chega um momento no partido que o que não has podido ganhar é melhor não perder, e nós temos tido um par de malas experiências encajando goles ao final, ao final, tem que saber competir, tem que tirar de ofício também em alguns momentos e... e já está. Esse momento de balance e análise, não sei, como o veis? Tem que partirlo em dois, não? Até junio e a partir de junio. Bom, eu sempre me gosto de ficar com o positivo, a verdade é que o grupo humano de trabalho que há no clube, tanto os que estavam antes como os que chegaram, foi fenomenal, as coisas podem sair melhor ou pior no campo, mas acho que todos estamos trabalhando para que o clube cresça, e, bom, tem que estar contentos, porque não esquecemos que, bom, o final Lugo está na segunda, que a sua história não está todos os anos. E agora já 2019, qual é o que ele pide? Bom, tem que seguir trabalhando e eu lhe pido que tenha saúde, que tenhamos saúde, e com saúde, ao final, tudo se pode tratar de fazer, se falta a saúde, é complicado, ao final, que não haia lesões, para mim e para meus companheiros, e que, bom, que ojalá podamos disfrutar muito de aqui ao final, que eu acho que sim. Não sei se te vai coxar mania a afición do esporte. Não, 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 não vai coxar mania, não acho. Eles, ao final, miram por seu equipo, animam a seu equipo, a verdade é que têm sempre um comportamento ejemplar, eu sempre que me cruzou com eles é admirar, porque não todas são assim, e, bom, deseá-les muita sorte e que lhes vai tudo muito bem. E marcas um gol, a parada que faz hoje, a parada é impressionante, não sei, tu como a ves no campo? Bom, para isso estamos, para tentar parar as que se puder, e, bom, tenho sorte de estar acertado nessa jogada, e, bom, ao final, lhe ajudou ao equipo, assim que, bom, contento por isso, e, bom, agora descansar, que é o que toca. Obrigado. Obrigado.